Música Nesta noite de sábado a alegria não para Hoje tem Diego e Arnaldo no rodeio de Andeara Pra você não passar mal, tá começando agora o programa do Varguinho Animal Ô potência! Música Estamos aqui em Andeara pra mais uma noite de rodeio Com um show de Diego e Arnaldo E eu vou dizer que o meu amigo Luizinho vai me contar É a 51ª festa de peão do rodeio de Andeara Música Não só em Andeara, principalmente você que gosta do rodeio Tem que aplaudir esse homem, toda a comissão organizadora e aplaudir em pé Porque fazer uma festa desse porte com artistas de nível nacional Como foi o Antilon Santana ou o Diego Arnaldo Uma festa de portões abertos onde ninguém pagou nada Hoje o Brasil viu uma crise tão gigante Esse prefeito literalmente abriu as portas da cidade de Andeara Abriu as portas do recinto aqui do rodeio de Andeara E traz hoje literalmente recorde público Então pra você que é apaixonado pelo rodeio Tem que aplaudir esse homem A gente sabe, prefeito, não é só pela sua pessoa Que buscou principalmente parcerias, patrocínios Juntou a comissão organizadora Não é o primeiro ano que o prefeito faz uma festa desse porte Portões abertos Mas fala pra nós Na atual crise que o país está vivendo Qual que é a verdadeira receita Pra fazer uma festa desse porte e de portões abertos É, Carlinho Eu quero dizer aqui O SBT, a presença do SBT Você, Vaguinha Animal Sempre tá aqui prestigiando a nossa festa A nossa região Isso daí, que nem você comentou Fazer uma festa do tamanho dessa festa de Andeara É a parceria, né É a comissão, é os parceiros É a prefeitura Então isso tudo, você consegue fazer uma festa dessa Porque a crise tá difícil Mas se você não tiver essas parcerias Não consegue fazer Então eu acho que isso daí É que vem hoje Essa festa de Andeara Hoje, 2019 Com um grande show Eu tô, monoto Emocionado Por tanta gente O povo de Andeara Compareceu E a cidade vizinha A população vizinha Veio prestigiar a nossa festa Isso é importante Lembrando, prefeito Que é claro Que apesar do momento Que o país está vivendo E Andeara não para de trabalhar E Andeara não para de crescer Porque o prefeito tá sempre viajando Pra São Paulo, pra Brasília Buscando recursos pra Andeara Então eu tenho certeza Que através da gestão do prefeito Zé do Carneiro E Andeara pode esperar Isso que está acontecendo E muito mais da sua pessoa Que é uma pessoa que ama Andeara de paixão Eu acho o seguinte A gente faz com o coração Administração pública Hoje o prefeito tem que ser um prefeito gestor Tem que fazer uma gestão E tem que ser Hoje Na dificuldade que o país encontra O que nós temos que fazer? Cortar os gastos necessários E investir Nos outros Pra dar retorno à população Que paga os seus impostos Então quer esse retorno Então eu acho que isso aí Viu, Vaguinho E Andeara Hoje Recebe tanta gente De várias cidades Por quê? Porque hoje A festividade de Andeara É tradição A festa do pião Hoje é tradição E a gente tem que fazer isso aí Que a população espera isso aí Que ela paga o imposto Ela quer um retorno disso aí E pra ter esse retorno Porque 80% da nossa família Aqui em Andearense Não consegue sair fora Tem que ter Então eu falo isso aí Então nós estamos aí Pra participar E fazer uma gestão O povo confiou em mim E nós estamos aí Pra fazer uma gestão Pra fazer Uma E Andeara Era melhor Porque o capital Vamos lá Vamos lá E nós estamos aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 Estou aqui com o Enio, que é o campeão de hoje aqui em Andeara. Fala pra gente qual a sensação. A sensação é muito gratificante. Só tenho que agradecer a Deus, porque sem Deus a gente não é ninguém. Agradecer a cidade dessa, uma festa maravilhosa e por ter sido abençoado e saído aqui como título campeão. Enio, qual que é a dificuldade pra vocês que montam assim? A gente fica tenso olhando, torcendo, vibrando, mas deve ter uma dificuldade pra vocês, com certeza. A maior dificuldade é viajar, ficar longe da família. Essa é a maior dificuldade. Ali dentro do brete, montar no touro, a gente já está acostumado. Tem uma pressão, lógico, a gente tem sempre que respeitar o animal, mas a gente já está acostumado com o dia a dia. O mais difícil que eu acho é, quando eu estou muito longe de casa, é deixar minha família e viajar. Me conta uma coisa, quando você botou os pés aqui na arena, já sabia? Estava no coração? Esse prêmio é meu? A gente sai de casa com a intenção de ser o campeão. Nem sempre acontece. Mas, sei lá, eu pisei aqui. Eu já tinha vindo aqui uma vez e não me saí bem, não. Mas Deus preparou dessa vez, que foi o segundo retorno que eu tive aqui. E Deus me abençoou e deu tudo certo, graças a Ele. Bom, Ricardo, eu estava falando com o campeão agora, o Enio. A gente sabe que tem uma dificuldade, uma sensação, aquela emoção, mas vocês precisam passar isso para eles também, não é verdade? Exatamente. Primeiro, agradecer a todo o pessoal do SBT, o Vaguinha Animal, mais uma vez, fazendo uma cobertura do rodeio. É muito bom, é muito importante para o nosso esporte. Em relação à competição, foi uma competição muito acirrada. Tivemos um alto nível de aproveitamento por parte dos competidores e o Enio conseguiu sobressair sobre todos eles. E a gente, que tem o microfone, a nossa função é passar todas as informações para o público. Porque tem muita gente que ainda não conhece do nosso esporte. E o nosso esporte, que é amparado por lei federal, é muito importante para que as pessoas conheçam e saibam detalhes dessa competição, que é tão rica e maravilhosa. Qual a sensação de estar fazendo um evento tão bacana e tão grande desse, como aqui em Andeara? E Andeara, eu já estive aqui por outras vezes, sempre trabalhando, vou mandar um abraço para o Mazinho, que todas as vezes que ele esteve à frente da comissão, sempre confiou no meu trabalho. Já estive aqui desde a época que trabalhava de Salva Vidas, o Igor da Costa também, e é muito importante. É mais um para o currículo da gente, e graças a Deus estamos abençoados aí em trazer esse esporte tão maravilhoso. Parabéns ao time da CR, parabéns a em Andeara, um casamento perfeito. E é muito bom estar mais uma vez em Andeara. Muito obrigada e parabéns para você pelo papo. Parabéns a todos eles que levam a mensagem do nosso rodeio, aos competidores, aos nossos trofeiros, juízes, salva-vidas, e também aos nossos locutores. E aqui, oito segundos é o limite. Vaguinho, vale mal. Hoje aqui, Vaguinho, está do jeito que nós gostamos, viu? Estou com o Diego e o Arnaldo, mas eu preciso saber se eu estou do lado certo aqui, né? Certinho. Ai, arrasei, Gêmeos. Olha só, é meio clichê. Você virou o E da dupla agora. Eu fiquei o E, então Diego e Arnaldo. Arrasei. Meninos, eu sei que é meio clichê, mas eu achei tão bacana a história de vocês. Eu estava lendo, que eu já sou fã, né? Posso falar de carteirinha aqui. Vocês se encontraram na cachaçaria, num barzinho, um viu o outro cantando. Como é que foi? Me conta. A história é grande, na verdade. Eu estava tocando, o Arnaldo tinha uma dupla na região de Ribeirão Preto, uma dupla bem conhecida, regional ali. E essa dupla durou dez anos e acabou, né? E eu cantava solo. Eu estava cantando, na realidade, era num restaurante muito grande que tem em Ribeirão. Tinha três mil pessoas. Estava cantando lá e surgiu o que o Arnaldo apareceu lá. E eu falei, esse cara vai me chamar para cantar. E eu sempre tive assim, que eu ia cantar junto, porque eu já tinha topado já nos palcos com ele. Já fiz abertura. Uma vez participei do show deles. Eu falei, esse cara vai cantar comigo. Mas só tinha aquilo lá. E quando eu vi, ele convidou para cantar. Eu falei, você tem contato? Ele falou, deixa comigo. E aí a gente foi para cima e, graças a Deus, desde quando formou a dupla, há quatro anos e meio, mais ou menos, atrás, a gente só vem assim, só com benção de Deus mesmo. Só vem no Acrescente. Nunca oscilou, não. Graças a Deus, sempre vem no Acrescente, acertando as músicas. Então, Deus sempre abençoou o nosso projeto. Amém. Graças a Deus. 2015, quatro anos de carreira e hoje aqui no Rodeio de Andera para fazer um show para uma multitão que está esperando vocês ali. Pois é, isso é muito gostoso, né? Porque cada show é uma emoção nova, né? A gente nunca sabe se vai estar cheio, se está vazio, se está frio, está calor, se vai chover, não vai. E aí, hoje a gente chegou, a gente estava fazendo um show próximo de São Paulo lá e chegamos no hotel. Eu fiquei no hotel o dia inteiro hoje e não estava muito por dentro de como seria a festa, né? Aí, a hora que a gente chegou aqui, essa multidão, a gente fica sempre muito feliz com esse carinho, né? Com a recepção. Pode ter certeza que hoje vai ser um showzaço. Me conta uma coisa. Música nova. O que vocês têm para dizer aí para a galera? Graças a Deus, a gente está com a Unidunité, que foi a virada de faixa. Antes era Regras, né? Graças a Deus que é uma música que está tocando no Brasil inteiro. Ficou entre as dez músicas mais tocadas do Brasil. E agora a gente virou a Unidunité. Também está tendo um resultado muito bom dela. Já estamos preparando a próxima já para virar, um próximo trabalho também em setembro. Então, graças a Deus, o projeto está tudo encaminhadinho. Estamos seguindo o cronograma. Cientinho, né? Bom, já que eu sou eu, posso pedir uma palhinha assim? Olha, fica chato. Demorou? Não, é. Nós viemos aqui para cantar, velho. A primeira regra é não te ligar. A segunda é não te atender. A terceira é provar que eu posso viver sem você. Você me quer, mas vai ficar querendo. Vai rodando enquanto eu vou bebendo. Enquanto eu vou bebendo. Fala, galera. Aqui é o Diego. E aqui é o Arnaldo. A gente está aqui para mandar um abraço para o nosso amigo Vaguinha Animal. Oito segundos é o limite, hein? Vamos juntos e misturados. Vamos, no mundo que te amo. Vamos, no mundo que te amo. Deixa eu falar. Eu quero te jantar no preço. Pisa o mesmo.